O Sandro Ivanovski tá me chamando, ele foi lá pro Parque do Ingá que a gente recebeu informação que hoje irão começar a retirar os peixes do lago do Parque do Ingá. Vamos ver. Ué! Pensei que você tava lá na beira do lago, lá você tá na portaria. Aí do Parque do Ingá, seu Sandro Ivanovski. Pois é, Salsicha, a gente tá aqui na frente do portão do Parque do Ingá, nesse começo de tarde de sexta-feira. A nossa intenção era estar lá dentro, claro, na beira do parque, do lago do Parque do Ingá, pra mostrar o trabalho que começou hoje, a despesca aqui no lago, a retirada dos peixes aqui do lago do Parque do Ingá. O trabalho tá sendo feito pela equipe da UEM. Mas, infelizmente, a nossa entrada no parque não foi autorizada pela Prefeitura de Maringá. A gente tem que informar, então, a população aqui do lado de fora. A ideia era estar lá dentro, mostrando pros moradores de Maringá como que o trabalho estava sendo feito, pra que todos pudessem ver a maneira como esse trabalho iniciou hoje aqui no Parque do Ingá. Mas, infelizmente, não liberaram a nossa entrada. Então, a gente traz as informações aqui da frente mesmo. O que está sendo feito é a despesca do lago aqui do Parque do Ingá. Ou seja, a equipe da UEM, lá do Nupélia, que é o núcleo lá que estuda os peixes da UEM, já está desde a manhã de hoje aqui dentro do Parque do Ingá fazendo esse trabalho. Inclusive, eu conversei agora há pouquinho com um funcionário da UEM que estava chegando aqui no parque. Ele disse que o arrastão, que é a passagem com a rede dentro do lago, tinha acabado de iniciar pra fazer a retirada desses peixes. E ele disse também que o nível no Parque do Ingá da água tinha aumentado bastante em função das chuvas aí dos últimos dias. Então, o nível está bem mais alto. A gente tem umas imagens pra mostrar aí pra quem acompanha o balanço geral de como estava antes o Parque do Ingá devido à estiagem. Baixou muito o nível do Parque do Ingá. Estava bem seco. Dava até pra atravessar a pé até uma das ilhas do Parque do Ingá por causa da baixa do nível aí devido à estiagem. Isso vinha acontecendo já há alguns meses. Sem chuva, secou o lago. E muitos peixes haviam aparecido até mortos aqui no Parque do Ingá, no lago. Então, devido até isso, a Prefeitura firmou um contrato com a UEM pra fazer a despesca. Esse contrato começou a valer a partir do dia 1º de junho, vai até o dia 31 de julho. Então, desde o dia 1º de junho já estava firmado esse contrato. Hoje começou o trabalho, o pessoal veio pra fazer na prática mesmo a retirada dos peixes, a despesca. Esse contrato é no valor de 13 mil reais. E o pessoal da UEM vai fazer uma estimativa, através da despesca, da quantidade em quilos de peixes que tem no lago. Também vai fazer a identificação das espécies de peixes que tem aqui no lago do Parque do Ingá. E tem até o dia 31 de julho pra fazer esse trabalho. Claro que é possível também fazer a prorrogação desse prazo, caso não dê tempo de terminar o serviço até o dia 31 de julho. A gente, como eu falei agora há pouco, veio mostrando aqui no Balanço Geral com reportagens sobre a situação do Parque do Ingá, a estiagem que atingiu. O lago ficou seco aí, uma boa parte do lago acabou secando, né? A estimativa era de que pelo menos estava a pelo menos 3 metros abaixo do nível normal devido a estiagem. Peixes foram encontrados mortos. E a gente mostrou também que, até por causa dessa situação, dois jovens de 16 e 17 anos haviam procurado o Ministério Público para que investigasse essa situação do lago do Parque do Ingá, que é um dos pontos turísticos principais aqui de Maringá e que chama muito a atenção e estava também chamando a atenção de quem visitava aqui o lago por causa do nível muito baixo, né? A água baixou muito e quem vinha até o Parque do Ingá antes do fechamento devido à pandemia, hoje o parque não está aberto para visitação por causa do coronavírus. E quem vinha até aqui antes do fechamento do parque percebia isso, né? O nível da água estava abaixando e estava até ficando uma imagem bem triste para quem já estava acostumado a ver o lago sempre cheio. Agora, com esse contrato firmado entre a Prefeitura de Maringá e a UEM, vai ser feito todo esse trabalho de análise, a despesca, então, começou hoje. Os pesquisadores vão fazer a retirada dos peixes, vão fazer toda uma análise nesses peixes para saber quais são as condições realmente desses animais, vão fazer também uma análise da água do Parque do Ingá e também para saber realmente qual a quantidade de peixes que tem aqui no Parque do Ingá e também que espécies ocupam e estão no lago atualmente. Atualmente, sal.